As redes sociais de instrumentos de pirâmide, o seu pão de letrinhas, o meu rato de fãs, só com as copinhas, as canárias, as arregaçadas, os amigos, que também é ótimo, a gente tem os pão de fãs, que caiu como um maluco, não vai ver isso. A gente tem um pão de fãs, só com dinheiro público e de pós, e nós temos um pão de fãs, só com dinheiro de emprego, e nós temos um pão de fãs, só com dinheiro público e de empresas físicas, e nós temos um pão de fãs, só com dinheiro público e de pão de fãs, e nós temos um pão de fãs, e nós temos um pão de fãs que foram acordadas. Eu acho que deveria ser a pão de fãs, porque mais um público teria que ter muita fiscalização. A quantidade aqui no Brasil é zero. Eu acho que deveria vir do bolso um pouco, nem de empresa, nem do povo. O seu governo vai gastar dinheiro na pão, ou não vai lá. Eu faço empreendedor, porque aí tem que confiar nas pessoas, que elas não serem com rica. E há pouco tempo, por uma decisão não do Parlamento Brasileiro, infelizmente, mas do próprio Poder Judiciário, que proibiu o financiamento empresarial de campanha, considerando o imposto formal, porque pessoas políticas não interferem no processo político. Então, o que nós temos hoje? O financiamento público, que são os recursos que blocaram o fundo partidário, e o financiamento... E aí é suficiente para financiar uma eleição, não é? Eu até acho que o volume de recursos partidários vai ser quase suficiente para blocar as campanhas, porque o Congresso não tem ativo nem a capacidade de promover essa mudança, porque, de fato, o financiamento, ele já aloga diretamente com o tipo de representação partidária que nós temos. Então, por exemplo, a gente viu aqui um jovem até e disse, olha, eu acho que tem que ser público, mas tem que confiar para não haver corrupção. O outro diz o seguinte, tem que sair do bolso do candidato. Bom, então, se só sair do bolso do candidato, só vai ser eleito nesse país. Significativamente, esse que diz isso, eu conheço, trabalhar com ele sempre agora, se chama Brasil. Ah, pois é, olha aí, aí só vão ser elegeros, é quem tem muito dinheiro. O trabalhador, a mulher, síndrome, os humildes, esse não terá chance nenhuma, não é? Então, eu acho que cabe a nós ver o modelo, nós precisamos nos despegar do que acontece no mundo. O modelo que possa, assim, financiar a campanha eleitoral, não tem campanhas organizadas, a gente não tem um processo eleitoral, nós temos um processo cinematográfico, produções caríssimas, não há necessidade. O modelo que muda tudo e tudo. O sabonete, o sabonete muda tudo, não é? Então, eu acho que vê como faz. Aí, na minha opinião, como é que isso se vê? Vamos gastar mais dinheiro, mas é bem que nós estamos vendo a lixa. Nós estamos vendo dinheiro, uma partida que sai da ONU dos forços públicos. E supra a sua cultura. Exato. E isso não é no poder central, nos estados, nos municípios. Então, como aproveitar esse momento? E o que é claro? A ação da política, da realidade popular com a própria população. Senador, eu quero agradecer, Alexandre, o convite, no meu tempo de convite, com a Vanessa, e dizer que, em relação àqueles pontos que você colocou ali, no campo ali já não existe mais. Ou seja, a pessoa política. Então, isso é uma prevenção. O nosso emprego é distribuído. Então, o emprego é um entramado na contabilidade, a contabilidade corporal. Então, o portão é que ele possa reforçar a maneira. Então, nós teremos ali, com... Você é a pessoa física, sabe? Esses é que serão os... Os Estados Unidos é a pessoa física. Bom, nos Estados Unidos é só a pessoa física. Não, 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 não. Não, 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 não. Deve a mão em orçamento. Se você buscar, tem a mão em orçamento. Então, é algo que vem se afastando desde 89, que nos reiniciamos da direção de trânsito. E o ministro da Creti fala em 90, até em 90. Exato. E o que é importante, Alexandre, se coloca agora? Nós estamos aqui. Temos hoje um momento onde tem um descasamento em óculos da sociedade brasileira, com o Congresso Nacional e com os partidos públicos. Então, nós temos que imaginar, hoje, mais do que nunca, um partido moderno, um partido que seja um partido em movimento, um partido que tenha condições de poder alavancar, ou pelo menos professar aqui o que tem o sentimento da sociedade. É algo que seja mais, assim, da percepção do cidadão. Como hoje, nós temos na rede social, o cidadão está muito antenado em tudo. Então, eu estou opinando, o senhor está olhando a matéria. A matéria que é pautada no Senado. Hoje o cidadão vai lá e toca em meu dedo, e quer saber, sabe de tudo. Então, eu acredito que, neste momento, nós precisamos de ter uma coragem ímpa e, primeiro, você vai dar uma aceita a mais, você destinar a mais ideia da pública para o financiamento. Então, como é que eu serei no fim de financiamento, eu tenho a resposta. Eu quero trabalhar essa questão, e vou tentar sensibilizar a coragem. Nós gastamos, hoje, nas campanhas eleitorais, só com a parte, hoje, do que é fiscal, para fazer as campanhas de direção e dos partidos. Nós gastamos em torno de 1 bilhão e 400 milhões de cores sólidos. Mas é 50 milhões, que no ano que você não tem a deção, que você tem a parte da quantidade, e 1 bilhão, 1 bilhão e 100, o ano que você tem a deção, que é o custo que você pegou em uma análise. Então, você já tem um caso, de 190 milhões e 400 milhões de dólares. Se você tem, além disso, as muitas que ocorrem, também, e não vai dar uma questão de quantidade para 35 centavos, multiplicado pelos 100 milhões de eleitores, eu já lembro que discutir para manter os partidos públicos. Nessa hora, o que eu acho que nós devemos ter a coragem de despertar, é dizer, vamos buscar o eleitor para discutir assim, porque estamos com sensação de como, ele vota, mas depois ele não está satisfeito com a representação que ele ali, que elegeu. Fazer esse como, fazer esse como. Então, nós vamos botar aqui, 2 milhões de reais, o que eu não vou fazer, essa cultura do povo brasileiro, é de poder participar da cumprinha eleitoral, além do voto, é de participar da eleição eleitoral, com a cumprinha eleição. Se você tem grande uma ligada, você tem 100 milhões de brasileiros, você vai dar a cada brasileiro que eu te dê, pela oportunidade de chegar lá, eu tenho o nosso primeiro eleitoral, que eu vou saber lá fazer, para que eu denifique aquela parcela dele, dos fundos, para cada candidato, para cada partido. é do que nada. Não precisa de trazer o eleitor, mas responsabilidade também se identificar no partido do pensado. Você entendeu? É algo que eu entendo, é que, nesta hora, não adianta mais ficar com o partido do segundo eleitor, nem o TSE do segundo eleitoral, mas tínhamos que criar uma cultura e interagir mais e ter também a responsabilidade do partido do segundo eleitoral e do candidato do presidente. É uma relação. Olha, eu tenho... O Congresso Nacional, eu tenho... Quando eu fui eleita-deputada, de 1999, quando eu cheguei, o mesmo projeto que eu apresentei, que eu estou criando um público democrático de companhia. Eu já tinha notado o parque das parentes. Claro, claro. Então, as empresas que quisessem contribuir não aconteceram diretamente para o partido ou para o candidato. Elas contribuíram para o povo. O que a gente mais descubra? Mas com que objetivo a empresa vai contribuir com o povo? O que ela vai ganhar com isso? É claro que ela não vai ganhar nada, até uma não contribuirá. Porque mesmo que eu ache a corrupção, Alexandre, é muito ruim a relação do parlamentar com a iniciativa privada. Porque nós estamos aqui, cotidiano, votando matérias, votando matérias. Então, é muito ruim essa relação. Eu acho, primeiro, acho que o acordo que nós temos aqui é que a reforma tem que ser confusa. Então, esse não é mais um ano de sair com uma mini reforma, uma política também com a reforma. tem que ser uma repartuação. Caiado falava muito importante. Hoje, nós temos mais de 55 milhões de brasileiros conectados na informação online. Hoje, nós temos 85% da população brasileira, são dados de uma pesquisa muito importante de um instituto chamado Locomotiva, que diz que 85% da população brasileira não se sente representada por um repartilho. Aí, eu levando aqui até que nós não temos um repartilho. O que é o parma doido? As mulheres são amadas e são com 10% das cadeiras. E será que é verdade que a gente provoca tudo isso? Nós somos ainda amigados desse processo de participação, como nós vivemos em forma de distribuir o lugar também. Então, eu fui falar. Eu, a minha filha, eu, eu, eu acho que é assim, eu acho que eu, a gente, eu, a gente fala de muitas pessoas. As pessoas, a minha tesoura, a minha teoria, eu, eu acho que é uma amigada de perdeu. vamos voltar a esse momento, vamos voltar a esse momento, valorizar a audoridade, e exigir o primeiro lugar da distância interna, eu estou partindo. Eu ouvi esse caso, eu vi, eu olhava pra pessoa, tem caso de PTB, tem caso de PTB, vai lá, vai lá, vai lá, vamos lá, eu, Mas hoje você deve ter um sentimento que é outro. Um sentimento hoje é de partidos que possam amanhã ter uma previsão política no país e de repente não vai exigir o quociente necessário para ter amanhã um funcionamento parlamentar. Ou seja, porque eu vou me passar um dado aqui que é esse que me impressionou. A poluição pode ouvir com a matéria. Nossa interação em 2014 custou 4 bilhões e 900 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. Só a parte de publicidade, 2 bilhões e 500 bilhões também declarado. Então você vê que no momento que nós fizemos esse fundo, que nós não fizemos o alerá em nada. Não está nem tirando dinheiro, nem da saúde, nem da educação, nem de nada. Mas está buscando aquilo que se gasta hoje, levando para o fundo de lançamento de eleições. O tempo nosso período eleitoral fazer com que isso seja distribuído de todos os eleitores brasileiros. Em segundo lugar, nós vamos poder fazer com que haja uma simpatia do eleitor a partir daí. e eu tive que conversar. Só acho que eu tenho a ideia de mais de meia de socialidade. A vontade de uma cidadã do prefeito. No contrário, não sempre houver que ele temraphas que eleição já encher a interrogação de que maneira. Agora, senhora, a vontade de dar prioridade à reforma política, na verdade, à reforma eleitoral também, não seria um caso mesmo para as pessoas se livrar de lavajado, da cara que está ali escondida e fechada mas eu gostaria de entrar nesse assunto senador, logo depois do som começar ... Então, o final da aula chegou a ser a vida do carnal, é super interessante, sim, porque a minha batalha diária é essa, é estabelecer diálogo, provocar, até o que eu estou provocando, quando eu falo das mídias sociais, vamos te convidar a uma reflexão, vamos conversar sobre isso, na verdade, quem concorda comigo, mais ainda quem disconde de mim. É dificílimo você escutar quem disconde de você, porque você não tem suas ideias, você não tem suas ideias, mas isso é um exercício diário, de falar, cara, eu não posso achar que a minha verdade é a pessoa, eu posso discordar da pessoa, não quero não convencer a pessoa do que eu faltava para isso, é estabelecer um diálogo, que se não, Então, eu vou contar a você, as minhas ideias, as minhas ideias, as minhas ideias, as minhas ideias, a minha cadeira, que eu vejo que vai ser só de uma pessoa, não é política não, não, isso é o nosso trabalho aqui, no nosso comportamento, como foi, até uma bobagem, que seja a nossa maquiagem, ninguém é 100% certinho, a gente tem o nosso momento. É dificilizado, é dificilizado, você vai ver essa coisa, significa que eu não sou que eu lembrei agora, eu vi essa coisa, já que você disse, porque até o que a Thais falou, é sobre você propor um diálogo, e o que a gente tem de volta, o que eu sinto, pelo menos o nível social, volta naquela história de, a minha opinião, porque as pessoas não querem dialogar, quem disconde de você, vem também com alguns discosso, Então, você não passa a ser em ponto. E tem uma coisa que tem disparificando, né? Não, disparificando, disparificando, investigando, investigando, efeito, efeito. Mas não é um momento. Você quer conversar, então você conversa, você fala, como você pensa isso? Exatamente. Uma coisa de aula, outra coisa é o ódio dissimilar. A gente tem um discurso de ódio, eu estou ter o direito e isso não vai ter aula. As novas gerações, os super incluídos digitais, como a gente vai chamar, se vão pesquisar, buscam quase todas as notícias nas redes sociais. E essa é aquele 72%. Como separar, então, o joio do trigo nesse mar bem agitado de informações? Responder essa questão de um prazer, que eu sou o youtuber. Sério que ele gosta de ser chamado assim? Ah, né? Ele gosta de ser chamado de criador digital. PC Siqueira, eu estou velha. PC, desculpa. Oi? Como é você? Eu sou o PC Siqueira e o vídeo de hoje é sobre você. Não tem você mesmo, na internet. Três de cada cinco brasileiros acreditam que a internet é o Facebook. Eles abrem e aparecem na página inicial, já ou no celular, ou no computador. Já o Facebook, e aquilo lá que vai rolando, dentro do próprio Facebook, é o que eles consideram a internet. E tem também a faixa das redes sociais, fazendo você se fechar em bolha. Você tem os amigos que são, compartilham as mesmas opiniões que você, e também se compartilham as mesmas notícias que você gostaria de ler. Então você acha que o mundo é um pouco mais fechado do que ele realmente é. E isso acaba trazendo à tona coisas que não são gerais. Ultimamente eu tenho reparado que a minha vida online, ela tem ficado um pouco maior do que a minha vida online. Eu acho que as gerações menos familiarizadas com a internet, elas estão mais acostumadas a aceitar as notícias da forma que elas recebem. Porque por causa do telejornal, por causa do jornal, elas ficavam consumindo as informações e repassando elas para auto-afirmar o próprio discurso. Então eu acho assim, tem uma forma que as gerações mais antigas, elas eram moldadas pelo discurso do telejornal. E as gerações mais novas, elas moldam a própria personalidade e se utilizam de informações como notícias para justificar aquele comportamento que elas têm, né? Então eu acho que as duas formas não estão necessariamente em compromisso com a realidade dos fatos. É mais como em compromisso ou de se auto-afirmar ou de preguiça de atrair isso da verdade. Eu acho que o compromisso é mais de ganhar dinheiro, porque virou uma mercadoria, eu encontro mais notícias escandalosas, mentirosas, eles vão os anunciantes, ou mais cliques, tiveram mais anunciantes, mas quase... Então, tem que ser um lugar em meio a mais... Não, tem que ter um lugar de regulho. Alguém quer... Enquanto isso, os grandes veículos de comunicação têm utilizado as suas ferramentas, que são agências que checam essas notícias. Para mim, até meio complicado... Fizendo esse debate... Então, neste momento, o que está em discussão é o que está em discussão, 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 é o que está em discussão. A minha financiamento. Esse financiamento é que eu tenho que ser transparente e tenho que ter maior capacidade de envolver os resultados. O público brasileiro tem que ir a coragem dos meus inscritos, para eu consumir aquela visão e colocar muito bem essa sua próxima versão. E que vieram com a direção de cidadãos. Então, também tem esse fim do que é criado, que não vai alterar em nada, que é um fim exatamente de redução fiscal, que será em 2 bilhões de reais, que já vai socorrer a campanha eleitoral. Outros fatos. Nós temos também toda a rede de fios de televisões e de rádios do país, que podem transmitir o horário nosso e fazer a campanha. Nós temos uma rede social hoje que faz uma alavancagem enorme das campanhas eleitorais. Então, nós temos hoje que refletir como nós vamos ter condições de agradecer nos eleitos e votarmos matérias políticas como as que são aí agora. O que você não pode ter é um congresso nacional, que não debatiu essas matérias e que de repente venha se ocupar nesse sistema, e que a sociedade não vai dar isso. Eu vou dizer, só rapidamente, a sociedade foi para o mundo e disse que ele é mais grato do governo. Aí, fez-se a pé de um limite de gasto. Então, teve uma contestação, o respeito, o posto, mas tinha uma sintonia com a sociedade. A pé de um pé de gasto e a sua barra. Então, quando você vem agora por outros recortes, você precisa ter habilidade de entender que isso precisa ser melhor. Então, você precisa ter habilidade de entender que isso precisa ser melhor. O que você precisa ter habilidade de gasto e a sua barra. O que você precisa ter habilidade de gasto e a sua barra é assim. Não é como tem que jogar para o Congresso Nacional. O presidente tem que assumir a sua função. Ele cola na televisão e dizer, olha, a situação que eu recebo no Brasil é que está exposto aqui da área da economia, que está área da infraestrutura, que está a saúde. Enfim, discutir com a sociedade. Aqui com a televisão pela semana. Senador, desculpa me interromper, mas eu queria mostrar, eu queria deixar de mostrar duas contribuições no Twitter, duas perguntas que eu invento da senadora, do engenheiro Camilo. Se o número do senador, do senador, do governador, não é grande demais, se é possível responder esse número. E já uma segunda pergunta, a pergunta é de Eduardo Moreira, alguma chance de discutir tudo o que é eficiente para estudar? Mas eu acho que além do número que nós podemos discutir, há uma outra questão, será que esse número, a possibilidade do número imitado de mandatos também, de serviço, tem um projeto para imitar mandatos parlamentares. Porque a política, ele vai fazer oxigenação, então assim em vários países também, o NET foi assim, o meu projeto propõe três mandatos. Tem muitas vezes aqui, você fala de uma grande medida, 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 uma certa luta e uma certa igualdade na manhã das votações no Congresso Nacional. Kargina Júmes, eles seulsam-se, então assim, os dias da councils sãoostas que a Universidade do NETFMAH é lugar paraablir o nº2, ueanl снова. E eu acho que a sua doense reaparece7 com 103 e nove du Xardos do NETFMAH. Então, aqui no movimento setor, o gênerợ é refeccimo, o 15,000 e o 5.6. O trabalho da população é e способ satיסação. Mas, no momento, o que é UTImann realmente é o único, não pode surgir, fraquecer e eu não consigo quebrar a cultura da população do Brasil. Mas tem que quebrar a cultura da população. Entendeu? Esse é o nosso desafio no reforma política. Então, primeiro é uma das eventas. E por incrível que eu quero colocar mais, do que eu tenho que fazer. E por incrível que eu tenho que colocar mais... ...o momento é propícia isso. É uma das redes sociais que a gente tem hoje. não se esgotou, mas eu acrescento ao momento do Cristo, o perigo também de se fazer casuísmo muito obrigado senador muito obrigado senador na próxima semana um interesse nação de Brasília Alexandre Gás humm, ai que delícia sim, tem um amor é o mesmo que poder usar lepto e ter vina grepe para balancear ainda mais o sabor da receita você quem fez balão? tem uma coisa que você precisa saber continua o próximo comercial humm 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 mais uma novidade da linha Sílvia do Sal minha cabeça está chegando muito melhor a marca dele, eles estão um perfeito a parte mesmo quando pegam a paço do balão abrem o berguese E o Tomás Beleza Feijadinho agora Um 3 Oito de número O Colócio Então a gente para um 3 atacantes Dá a impressão que o time não tem sim Mas eles estão com 3 atacantes E vamos se preocupar a sair um pouquinho mais Para a posse dela Mas o restante está todo mundo em campo de defesa E 3 a ele justamente para posicionar a frente do grupo Você pode esperar Um bom tempo de bola esticada Para ver se pega a defesa do Palmeiras Adiantado Então eu acredito que eu não A bola Chegou a gente Eu acho que isso vai ser a maior parte do tempo Igual apostar numa esticada Numa pauta Um sumiu o outro A bola, a uma acabou É isso que a gente vai esperar Quando o Gorda Por favor do Gorda Você percebeu o Alex Que é obrigado a bola O juiz Marcou a falta O atleta do Maranhense O que é que o nosso comportamento É que o nosso comportamento é reflete dos nossos instintos e sobreviventes A gente precisou nos reimples Não é só entrar na frente Mas estão carinhas de nós Podemos ser apenas Os pobres mal Os pobres mal E esses conceitos Comitivos Como são chamados São alegria do mercado publicitário Ajudam a vender produtos Estão por trás De certa ajuda E mais ou por sites De exemplo planeta. Ele pode lá para o gestor. Um cantinho de decisões que sim, ó. Vai chamar de ser uma nossa palha, que os nossos salvadores, foi entender como o nosso cérebro nos passa a perna nos exercícios do cotidiano. Vem aí mais uma das invasões de barbares. Eu juro, gente, eu não estou mais me sabotando. Se vocês perceberam, eu estou fazendo minha geladeira tem salada, gelatina, só tem coisa saudável, gente. Não. Opa! O que é isso? O que é isso aqui? Eu não sei. Como é que você se ama, por favor? Eu me saboto principalmente na parte pessoal, a gente fala não quero uma determinada coisa, vou lá e me saboto. Não quero mesmo. Eu me saboto muito. É? E me falo, também, acho que eles inventaram, sabe, eu vou dar de para a minha. Uau! É só, esse ano eu resolvi Eu tenho que tomar jeito. Resolvi. Vou agora a contar todo dia na hora depois de todos esses cuidados. Para não ter erro, eu estou dominando os processos autossabotativos que o ser humano pode ter. 10, 5, 4, 10, 5, 4, gente. Eu tenho que sair correndo. Por favor! Olá! Olá! Tudo bem? Eu estou no autossabotinho. Eu não sei se a amiga muda no futuro, se a amiga muda no futuro, se é. É mudança de certo. Tempo. Tempo também mudando e pode atrapalhar. O que é isso? O que é isso? A gente tem que lembrar que a gente tem que falar o pré-frontal, que faz parte das nossas tomadas de decisão. Então, às vezes, ela quer funcionar independente. E a gente espessa que a gente é aquela soma, aquela interface do cérebro com o corpo para a primeira emoção. Porque são as emoções mal geridas que acabam fazendo que o nosso sistema de recompensa às vezes procure algo que, no fim, na razão de resumir isso. Se a gente sabotar a gente é um mecanismo que a gente usa porque a gente não tem coragem de ousar de mim, acho que é uma auto-defeira. São pacientes conscientes às vezes que a gente não faz. Por que a gente faz isso? A gente sabe que não é bom pra gente. É prazer. o prazer. O prazer é um sabotador muito forte. Sim, sim. Se for, se existe um vilão pra sabotar a gente, é o prazer. Você toma... Não. 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 até a seguinte, isso tem um controle mais da atoa. Nisso que naquele sistema partilista tem o sistema de recompensas. Os sistemas de recompensas têm um grande protagonista que quer nósлам-losonúcleadroadomojes. Por lá, você comprou bastante botalina. O nosso primeiro transmissor do caso. Meninas, isso aqui foi uma sabotagem. Foi? Foi. Esse senhor como é o negócio? Porque esse aqui eu aumento o tempo que não vi. Não, a gente não. Não, não, até a 3-4 não. Não, já estou pensando. Você se conhecer, você se perceber, você poder se controlar. Então, isso é extremamente importante para a gente evitar esses processos que são altamente danosos para a gente. Eu antes deixava tudo para a última parte. Agora eu estou me procurando. Eu peguei essa técnica nova para o de... Para o de... Para o de... Para o de... Para a anáquia. Não sei se ele fez muito em todo caso. Eu estou fazendo isso como método. Método de vida. Nível. E... Estou produzindo o tempo para o de... Deixa eu perguntar. Eu estou produzindo. Eu acho que eu quero que eu estou... Eu tenho que... Eu tenho que... Na verdade, a Bárbara não está aqui com a gente porque ela ficou com a minha psicóloga. Pô, já é caso de internação. Uma bichinha. Agora, o sério da questão... Será que é o medo de fracasso? Nas relações profissionais, nas relações emocionais. São tantos os exemplos de auto-sabotagem que todos nós carregamos. A Bárbara é a rainha. Nós que eu conheço... A Bárbara é a rainha. E o Bárbara ainda demos essa coroa para ela. Mas todo mundo tem um boquinho. Em que situação surge essa... Onde está a sua caixinha? Eu me identifiquei com a coisa do organismo. Ela é imediata. Essa coisa de hoje. Hoje eu vou ter feliz, amanhã não sei lá. Não sei nem se eu estou aqui amanhã. Aquela coisa do imediato. E isso você não vai planejando... É, não, mas as pequenas coisas que a galera falou... Você vai tomar um negócio que você sabe que não vai te fazer muito bem, né? Está tão gostoso. Não é o resumo. Aí já foi, né? Aí já comendo um pouco. É, mas eu venho aqui a um tremendo, um pouco de coisa, não é o resumo. Essas coisas. Então, acho que essa coisa do prazer imediato me pega bastante. Não é o que eu não vou pensar demais. É muito difícil você mudar. Você tem que estar atento diariamente às suas direções. Assim, o inconsciente empurra a gente dentro do... Mas é meio relaxado. O local está todo trancado, ninguém entra nem sabe. Tá bom, como se fosse a processação, muito obrigado. Oi, tudo bem, Felipe? Tudo, por aí. Onde você está fazendo o lixo? Sim, agora eu estou. Onde você é a pessoa do lixo, o dador do meu serviço, uma acadêmica diretiva. Você é conhecido? Nós estamos hoje em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo. Eu sou da minha faculdade no continente. Deve dizer que ela não voltava à ilha a 25 anos. O que eu espero? E eu nem cheguei no seu olho. E aí? Bom, essa novidade. Morte por salto afiado. A triste ilumina que a nossa vitória que a nossa vitória não caísse sobre o salto afiado do próprio sapato e perforou a sua horda. Ok. Achou mais alguma coisa? Não. Eu vou dar isso pela minha vida. Tá bom. Então, logo eu volto pra casa pela primeira vez em 25 anos e moro horas depois de forçar. Eu era a mulher mais sensosa do planeta. Eu não queria que ela voltasse. É difícil fugir da morte. Quando ela está na Paula da Sua, o curador... ... 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 Quando eles estão sendo forçando Jesus E Antonina e o seu marco Decide de risco de sua vida Para smuglar pessoas do que eles E escutem-se em 30 minutos A pessoa que ele jogou E a Jessica É uma visão de minha visão Ela é uma ótima que tem um entendimento que tem um entendimento e comunicação com pessoas, e assim, Jessica e Antonina, compartilharam um grande gifo. Você nunca pode dizer que o inimigo é um homem. Talvez, por isso, você não pode dizer que o inimigo é um homem. Você olhe em um homem, e você não pode dizer que o inimigo é um homem em um homem. Tem algumas formas que alguém pode ser grande e forte, e eu acho que Antonina, que mostra que a compaixão é um formato incrível e forte. É aquele país que você fez aqui. Sim. Por quê? O Sr. Kimber's Guide é sobre um momento muito difícil na história, em World War II. Você não faz isso? Não fica repetindo o que eu disse, porque eu acho que a pessoa não faz isso. Eu não estou fazendo nada, a pessoa está vazando, eu só não perparei. Você não pode acertar? Você ganhou aquela ferramenta contínio co-lista? Eu não adcorpo a uma Allah 407. Euisto! Sim. É uma coisa maior. Não é minha cadeira? Não é o problema do mundo. O que vai dizer? Hum! O que é isso? Atenção motorista. 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 Não estou dizendo que isso seja mais importante do que, digamos, o confruteiro ou o coletor de impostos. São profissões boas e respeitadas. Eu tenho que viajar todos os dias. Pego o trem a 715 no White Plans e é sempre cheio durante o setembro. Eu trabalho com a equipe de manutenção no estádio Yankee. A primeira vez que nos encontramos, ele vem com o povo brasileiro e eu respondi. Eu venho do Torchões. Vem do Torchões? Vem vivo. Eu não sei o que eu tenho. Isso veio à minha cabeça. Eu entendi que depois eu passei o barco de papel aqui hoje. Me desculpe. Acho que ele está. Nunca imaginei que eu seria uma dessas pessoas que carregam uma maleta. Isso sempre me lembrava quando ele estava em uma lancheira. Ainda fazem isso? Seguinte. Bom dia. O pai da Julia é sócio-fundador de uma empresa de investimentos em que eu trabalho. Nepotismo da sua forma mais verdadeira. Ele começou a me treinar quando eu tinha 27 anos. Detesto a palavra para treinar. Treinar nos macacos. Estou te acenando daqui. Está me vendo, Miguel? É uma empresa pequena, mas lidamos com muito dinheiro. Não quero dizer quanto, porque eu acho que não seria apropriado. Só olha onde está o dinheiro. Está certo. São 6 bilhões. Mercados emergentes, infraestrutura, usinas, telecomunicações, lino-marino, limpador de para-brisas. Vende o tudo. Não importa a indústria. Compramos barato e vendemos por um ano. Mas nada disso é real. Nada para segurar nas raças. São apenas números. Pódios do computador sendo transferidos eletricamente pelo ar. E aí vai nessa parte. O caverna francês, Boa Derely, estava certo quando disse o futuro. Pio Stuart. E eu sou F-I-E-U. Eu acho que o futuro não é o Seu. Eu sei que o Fio se escreve com P.A.D.A.M., mas isso agora não me faz isso. Ele é a minha não-se. Conhece a Julia numa festa. 3 horas depois, fizemos sexo. Acho que o filme não gostava muito de mim, nem disso. Eu nasci em Nova Jersey. Eu não tinha dinheiro. E eu vomitei a escultura de gênero nessa festa de manhã. E ele também me disse uma vez. A Julia era uma garota legal, gente boa. Ela trabalhava com crianças com necessidades especiais. Ela roncava quando o rei chorava toda vez que via a gravação das cores caindo. Tirando isso, eu acho que eu não sabia quem ela era realmente. Ela sempre dizia que eu não gostava disso. Talvez achem essa informação irrelevante na deliberação do meu reenvolto. Mas acho que dei sim uma história inteira. Sinceramente, dei ser mítico. Você está bem? Você está bem? Eu estou fazendo um condom. Vamos. Tchau. Eu vou fazer uma oliva. Eu vou colocar um condom. Um card, um rooms para a grandeira, nós fomos pra vocês. É a hora que você puderra. A análise. Um pre-fix. O. Tem um um todo o centro da terra. Eu vou colocar um pedaço em casa. Hum. Eu vou colocar um pedaço em casa. Even já to UVA em casa. Bom dia. Bom dia, Igor. Isso mesmo? Sim. Quatro. Não dá isso, pelo menos. É importante. Eu não sabia que você viria onde já disseram que não viria. Eu sinto muito mesmo, Três. Obrigado, mãe. Quando puder me dar os números dos rendimentos da Alderman International, e adi o meu almoço com o Bob White, se tem muita coisa pra fazer. Tá. Entreguei pra vocês 1 milhão de dólares de capital investido, e tudo que podem me dar são 150 milhões de dólares de empresas pra comprar. O que é isso? Deve eu chamar minha mãe? Eu sou um equilíbrio de BH, hoje eu estou aqui no hospital. Eu fui em terapia. Eu fiz mais uma vez, eu estou no meu equilíbrio, e eu quero que eu gostei. O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu estou aqui na escola da Light Beer e eu tenho que manter o dinamismo. Devez. Vamos tomar um drink. Sabia que os coquetéis aqui custam cerca de 18 dólares? Eu não quero, nós não começamos a ter isso, não, depois de tudo, eu amava-me, amava-me, era um amor de pai, um homem que perde a esposa, é viúvo, uma criança que perde os pais, é menor, agora perderam o filho, não há palavras para isso, e não deveria ter, mas você, você e eu temos que continuar, eu quero que saiba que tem muito valor, mas na minha vida, você guarda para você o que sente, isso é bom, mas é forte, eu faço o mesmo, é o ambiente, por isso as bebidas são tão caras, está pagando pelo ambiente, isso está muito bom. Escuta, tem um outro, precisamos cuidar da classe de seguros, eu gostaria de pegar o dinheiro dela e abrir uma fundação, e vamos lá, vamos lá! Obrigado. Houve alguns acontecimentos que se sentem em indicação para reembolso. Eu gostaria de me representar o mais corretamente possível. Já está listado o nome do pio. Primeiro havia um pacote estranho aqui no minha garagem. Mãe, acho que é uma máquina de cappuccino. Eu não pedi uma máquina de cappuccino. Estava no nome do Adinho. E aí meu pai estava fertilizando o gramado às sete da manhã. Pai, o que você está fazendo? É a época dele. Você tem que fazer isso. Precisa deixar a terra pronta. Eu tenho uma coisa para isso. Eles sabem sobre mariposas ciganas? O que? Mariposas ciganas vão destruir suas árvores. Começam com lagartas. Dormem as suas mãos. Elas vão vir para cá, para esse bairro. Eles não sabem com certeza, mas não tem certeza. E é claro, o incidente do trem. Acho que eu tenho que te contar uma coisa. É as finanças. Não sei por que eu falei que eu trabalhava vendendo colchões. Eu acho que eu não esperava ver você todos os dias, por cinco anos. Você me achou otário, né? Eu não trabalho mais em minhas. Fui demitido devido ao próprio discurso do banheiro de visitantes. Agora eu sou o segurança do descrito de sapato sem o pão. Trabalho de merda. O meu chefe papaca, ele é 30 anos mais do que eu. O que eu queria mesmo era que eu ia dar a cara do que eu ia te dar. Minha nossa. Eu não amava minha esposa. Eu sei, é triste. É triste falar isso, mas... Agora que ela não riu, não sei. Triste, nem louco, nem nada. O que você sente? Não sei dizer o que eu fui fazer. O que você sente? O que você sente? O que você sente? Talvez porque eu estivesse finalmente sendo sucesso. E você sabia que isso para mim o que ele, tá? É, eu não sabia mais. Eu esperava que sim. Só posso dizer que parecia mesmo uma emergência. Tênis, você deveria ficar com a gente aqui nos tempos. Se a calma, não é? Nós temos mais de perto. Eu estou precisando de ajuda para me dizer o que você acha. Eu estou precisando de ajuda. Olá, de novo. É o David Smith. Meus pais foram para a tampa à tarde. Eu fiquei no aeroporto mais umas duas horas, vendo as pessoas indo para lá e para cá, carregando suas marcas. De repente, eu me vi cheio de esperto. É preto de uma sensação crescente de curiosidade. O que será que tem nessas marcas? Eu quero saber o que essas pessoas não podem fazer sem elas por quatro dias em luta. Eu quero vasculhar cada uma delas e fazer uma grande peia com as coisas delas. E o caramba, guarda-me, senhor? Eu quero ser uma arma dele. Estou começando a levantar coisas que eu nunca vi ano. E o caramba, guarda-me, senhor? Estou na boa, guarda-me, senhor? Analisando, sou o que é restante que desenharizou, sou a quente fria que todo dia está assistindo de mais diferença, de mais. O que é o que é o que é o que é? é o cara na vida dele, na hora do que não sai da minha cabeça. Eu não consegui estar na máximo uma vez, junto a sua vida estar na casa. Mas não estou dizendo que se ela virou a sua vida em casa, mas não estou dizendo que se ela virou a sua vida em casa. Se quiser consertar alguma coisa, você tem que desmontar tudo. Eu descobri o tempo. O que deixará mais forte? Consertar no coração é como... Consertar no outro morrer. Tem que examinar tudo. Aí você pode desmontar tudo de novo. Voltar tudo de novo. Alô? Isso. Oi. Oi. Eu estou lidando a respeito de suas carregas de reclamação, senhor presidente. Você é do departamento de atendimento ao cliente? Sim. Eu sou o departamento de atendimento ao cliente. Sou saída. Você costuma fazer ligações às duas horas da manhã? Não. Não. Eu peço desculpas pelo professor. Eu só estava desabafando. Não esperava que fossem liga. Me desculpe, senhor. Você queria deixar um abraço. Não. Ele vai saber com o que conversar. Olha, eu vou encaminhar sua carta para cheirar, senhor. Outra vez, tem alguma coisa que você possa fazer assim no vídeo? Espere aí, é... Karen Maham é o seu nome? Sua profissão é atendimento ao cliente? Karen Moira Elas sobrfreremom animais Elas sobram系 Sonhos Elas sobram Zona Foi um praia, ela não gostou e devolveu sem me dizer e não conversamos por três dias. Desculpa, com licença. Eu salvei o seu nome. Desculpa, eu não queria te aprender. Pode falar. Pois é, desculpa, eu não queria te aprender. Desculpa, eu não queria te aprender. Eu vou te aprender. É. É. Eu preciso. Obrigado pelo jantar. Como assim? Moreno significa trigueiro no espanhol, sabia? Você tem cabelo castanho? É descendente de espanhol? Só estou tentando criar uma imagem. Com licença, Karen Moreno está aqui? Tem. Cabelo loiro, olhos castanhos, mas não é espanhola. Algumas sugeriram? Oria, cadê você? Eu estava ali no restaurante. Mas eu não sei se que eu estou aqui. Eu até coloquei uma música na pequena check-up, assim. Não sei se que eu estou aqui. Que música você colocou? Isso deixou você triste? Não foi tão bom. Como é que está a banquete? Ah, eu estou no estacionamento. O quê? Ah, você é fulgote. É canapis. Eu tenho uma prescrição. Ah, entendi. Você é mais nova do que o espelho. Será que dá para você entrar? Ah, sabe? É que eu tenho essa bela imagem de você sentada na janela comendo banquete. Talvez tenha sido esse jeito. É, mas a imagem que eu tenho de você é de uma figura sombria que está com maconha no carro. Não, não, calma aí. Eu tenho outra carta aqui para você. Não, não, calma aí. Eu tenho outra carta aqui para você. Quer dizer, sei lá, mas o livro que vocês conheçam nesse debate. Ah, é. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho que desligar. Não devia vir à minha sala, Sr. Mitchell. Isso estabelece um precedente perigoso. Perigoso? Querida Kera, tudo bem se eu me dirigir a você diretamente, agora que quase nos conhecemos? Eu resolvi dizer, eu estava no trem hoje e vi uma mulher olhando para mim. Tinha alguma coisa, eu fui lá e me apresentei. Olá. Oi. Eu sou o que? Eu sou o Dez. A gente se conhece? Não. Eu não estou querendo cantar você nem nada que você conhece. Você está? Eu não estou querendo cantar. Tá legal. Tinha difícil? Não, nem tanto. Não. Eu trabalho não é assim tão difícil. São os caras abaixo do link fazendo a lei do trabalho pesado, pessoal. Ganho a fama por isso. Nossa. Muita gente não te notiria nisso. Na verdade, eu ultrapassiei tudo no meu último ano de faculdade. Tinha um cara, o Edwin, que fazia todos os meus trabalhos. E às vezes eu estava extraz para ela. Imagina, ela estava quieta. Mas por algum motivo eu queria contar as coisas para ela. Eu me peguei mapeando o rosto dela enquanto eu falava. De alguma maneira ela me fez falar sobre a minha esposa. Eu a deixei entrar. Aí, do nada, ela me perguntou. Por que esse pessoal foi? Eu não sei, porque foi fácil. Sim. Eu quis perguntar o nome dela. Eu deixei aqui. Mas ela desapareceu tão rápido. Eu passei os dez minutos sem isso e me perguntou. Quais as chances de ouvir essa mulher de novo? Felizmente, ela deixou a revista mudando. Eu acho que a senhora estava interessada. E Scars Begum era a parada dela. Chega de jogadores, Gary. Te vejo em breve. Você, o que você quer? Eu queria falar com a Karen Moreno. O que você faz aqui? O que eu faço aqui, eu... O que é que você quer, hein? Olha, calma, Carl. Eu já disse que eu tenho um problema no atendimento ao cliente. O que? Ah, calma. Este é David Smith. É, eu devia ter que te ligar. Oi, Karen. Ele teve problemas com uma das máquinas. Que máquina? A número 714, da unidade de terapia intensiva no Santo André. Segundo andar. É médico? Não, eu trabalho com o financier. Calma, eu cuido disso. Tudo bem. São 11 horas, Karen. Por que está em nossa casa? É a minha casa, tá bom? Agora entra e vai para a sua casa. Eu cuido disso. Tudo bem. Entra. Eu não devia ter ligado para você. Eu não devia ter começado a seguir você. É uma comandante profissional. O que aconteceu com você? As suas roupas. Eu escrevi essa carta há 10 minutos. É, a última. Eu não devia ter ligado para ele. Eu já resolvi. Tá tendo o caso, cara. Ele é solitário, né? Isso é ruim, né? E agora você subiu? É um estúdio. Por certo, se parece bem, eu posso abrir o próximo... Viva o que é isso? Viva o que é? 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 Dane-se, filho. Ele me chama na sala. Eu fechei a light e... Por quê? Presente mesmo. Pra ser sincero, seu comportamento recente está sendo questionado. Ah, é? E por quê, filho? Você desmontou a luminária em nosso banheiro? Sim. Fez isso. E seu computador? Presumo que seja responsável pela porta do banheiro. ...o meu trabalho. Isso é meio difícil de responder. Ah, mas tente... A porta do banheiro, por exemplo. Ela estava arranjando e já devia estar assim há algum tempo. Eu nunca tinha notado. E agora que estou notando todos os tipos de coisas diferentes, filho, eu quero ver... Como elas funcionam. Como aquele relógio ali. Puro artesanato. Super artístico. Ele pertenceu à minha tataravó. É verdade. Eu quero desmontar. E eu quero espalhar... Todas as peças pelo chão. E sem ofender a sua tataravó, mas quando eu vejo um relógio desses, eu quero saber como é que é ele por dentro. ... ... ... ... ... ... ... Eu quero pedir aos dias de volta. ... ... ... ... Eu virei sem querer no túnel médio e tal, para o meu trabalho. Vai ver? Enfim, pareceu uma boa hora para eu ouvir você. Eu sabia que estava a minha possibilidade. Eu vim num bairro onde todas as ruas tinham um monte de pedras preciosas. Vai poder ouvir. Aí, é o cara da segurança? Não, não sou não. Bom, é que eu vi você de terra e imaginei, sabe? É, eu só estava passando e ouvi vocês trabalhando. Pareceu divertido. Divertido. O que exatamente estão fazendo aqui? Vamos derrubar tudo antes do ir. E eu posso ajudar vocês? Olha, vocês só têm que dizer o que eu tenho que fazer. Não precisa me pagar. Pensei o saco, falou? Não sendo a segurança, né? A Beryl te mandou aqui para encher meu saco. Não sei quem é, Beryl. Não, eu... Olha só, na verdade, eu vou te pagar. Vou. Que tal 50? Eu posso te dar 50? Pô, tá tentando fazer o quê aqui? Não, não, não. Eu não sou policial. Eu só quero ajudar. Olha só, eu vou te dar... Eu vou dar 241 dólares. Vai, pega. Eu vou dar tudo. É só. É só que tudo tá tentando fazer. Não, não, não... Não, não, não. Não usa isso, não usa isso, não usas isso. Não, não está. Não usasis. Ela perdeu no campo aí. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Eu detesto essa casa. Só tem coisa brilhante. Eu não posso pensar por você. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. O calmo foi mesmo viajar ou você cortou ele em pedacinhos e guardou na gaveta de meias? Isso é um absurdo. Eu não tenho gaveta de meias. Então... Então... Se inscreva.